Eu quero, antes de eu falar um pouquinho sobre esse projeto, eu quero manifestar o meu luto nessa casa pelo tudo o que aconteceu aqui. Até coloquei uma tarzinha aqui como manifestação, dizer da tristeza que eu tenho dessa casa ter vetado o povo de vir daqui e sua opinião. Foi discutido aqui a portas fechadas, o interesse de toda uma cidade de quase 60 mil habitantes. Foi rejeitado aqui um requerimento para o povo vir aqui dar a sua opinião. E a Casa de Leis, simplesmente, ela está aqui para representar o povo. Coisa que não aconteceu dessa vez, infelizmente. Não estou criticando aqui o vereador, nada disso. Estou criticando aqui a falta de oportunidade do povo de Jaraguá do Sul de vir aqui manifestar a sua opinião. Agora, falando do projeto número 4, de 2015, eu não sei qual que é a legalidade desses critérios. Confesso que não sei. Onde está regularizado e tem matrícula e pode ter alvará, perfeito, dentro da lei. Se liga, Águilus. Onde é irregular, mas se paga IPTU, inibe, então, o cargo da culpa de dever alguma coisa? Que critério é esse, gente? Parece que nós estamos fazendo papel de idiota aqui, fazendo o povo de idiota também. Nós estamos, então, dizendo que é irregular lá no Santo Antônio, mas tem o IPTU que não é nem o nome da pessoa, que não pode ter. É vinculado à matrícula, à mãe, ao dono, juntamente com o nome do proprietário. Aí, lá no Garibaldi, senhor Vinta, por exemplo, é irregular também, mas ainda não foi dividido, é competência da prefeitura, não foi dividido, esse não pode ter. Que critério é esse, gente? Então, o cara paga, ele se inibe do problema, então? Ele não tem culpa, então deixa de ser irregular, porque ele pode ligar, sim ou não? Pense comigo, que critério é esse? O A é irregular, o B também, mas o A tem o carnê do IPTU, não deixa de ser irregular. Ali pode ligar a luz no outro, no B não pode? Olha o critério que é adotado. Que critério é esse que nós estamos adotando? Completamente errado. Esse projeto eu investiguei, fui a fundo, não sou advogado, mas eu procurei me informar com pessoas que entendam o assunto. o projeto é inconstitucional. Nós somos a única cidade de Jaraguá do Sul que tem esse projeto de lei que proíbe as pessoas ligarem a água e luz. E ainda os critérios que é colocado. Todos são regulares, alguns podem, outros não. É claro que uma parcela de pessoas que vão ser contempladas, que não tem nada a ver com isso tudo, vai ser beneficiado, vai ser bom para ela, ótimo, perfeito. Mas e os outros? Então não seria melhor a prefeitura, então, a prefeitura colocar todo mundo para pagar o IPTU, todo mundo ter direito, então? Porque é tudo irregular. O loteamento fulano e tal é irregular, o outro também é. Um pode porque paga o IPTU, o outro não pode. Então que cobre todo mundo e todo mundo tenha direito da água e da luz. Salvo, salvo aonde tem problema lá de defesa civil, que pode ter um deslizamento, aonde está nas encostas de rio. Eu também não concordo e dou o meu parecer aqui, que eu não concordo com isso. Mas agora, onde é tudo irregular, não tem problema de estar em área de preservação, não está em encosta. Por que um pode e o outro não pode? Vereador Vinho, tem um tempo que o senhor quer falar? O nobre vereador, com essas emendas que foram feitas aqui nesta casa, e aprovado, vai satisfazer a maioria da população, que está em regular, que tem que ser respeitado, a área de risco e a área de APP. As nossas áreas lá para cima, Garibaldi, Rio da Luz, Rio Cero, todos esses lados aí, com essa emenda que foi feita, vai favorecer a esse pessoal. Muito obrigado. Então, eu manifesto aqui as minhas considerações, dizer que, apesar de todas as deficiências que tem, os problemas que tem nesse projeto que nós vimos aqui, que ainda a nossa população possa ser contemplada, que seja o mínimo possível, mas que venha a ser contemplado, mas que seja revisto. Tem muitas coisas aqui erradas, os senhores sabem disso, e nós não podemos aceitar que continue dessa forma. Por que um tem direito e o outro não tem? Inibe o problema de um por pagar a IPTU, então? Se eu pago a IPTU, então, se eu pago o imposto, mesmo que a minha construção esteja irregular, eu posso tê-la, então? Se eu abro um comércio, por exemplo, o meu está irregular, mas porque eu pago, daí deixa de ser irregular? Obrigado, senhora presidente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.